Olha esse suco que bateu a coelha Cadê ele? Olha ele lá embaixo Esse é grande Ele já tá desconfiado Cadê o bicho que não chegou a ver ainda? Acho que ele tá do lado da quina da parede E o bicho já tá vendo ele É um jacaré Tá balançando o rabo Ele vai atrás do pirra e vai pegar o pirra Eita, eita O bicho é ligeiro demais Cadê ele? Olha ele Olha aqui um bichinho Olha lá rapaziada Aqui o ovo E aqui o filhete Olha ele Ela chega bem aqui perto O macho tá ali no chão Olha aqui Doidinha Quem é doido? Tem um malzinho Esse que eu tô fazendo depois Só tem um Só tem um Ai Deus Ai Deus Ai Deus Ai Deus Ai Deus Ai Deus Tá bom Tem um malzinho E aí Hum O que é o sacaré é? Uhum As filhadas de galinha Né, velho A pessoa vai brincar Né, velho Nada É um bocado, não? É um bocado, não? Que sonho gostoso. Vai ver mais dele. Vai procurar um lugar pra sair. Entrou na outra telha. Uhum. Tá na outra telha. Tá na outra telha. Tá na outra telha. Vai começar a botar na cabecinha. Foi que nem ela fez lá. Quando eu tirei ela dentro. Ela vai ver mato, acho que ela vai virada. Vai na festa, bora. Se eu habitar. Tchau, Cleide. Tá gravando, né? Uhum. Aí, caralho. Pra saber, eu tava pensando numa jiboia ontem. E hoje, agora de manhã. Não pense que nenhuma pirra ligar pra mim. Bota reto, pô. Assim, ó. Ela já tá dando dois mato agora já era. Ela acha um bicho ali e pronto. Poxa, ela passa a meia hora agarrada com um sapinho. E agora tu fez que sapão aquele, né? Tão. Não dá aquele vermelho em cima de biel, hein? Ó lá vai indo se embora. Só não gostei das moriçoca aqui, ó. Vai se embora, mas só pra sobre o seu habitar. Tem outro que tá aqui no fio. Olha ele lá. Olha lá. Ai, que susto. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ele vai vir pra cá agora, viu? Olha ali, olhando. Vem, menino. Vem, menino. Vem aí, ó. Vem, menino. Vem, menino. Vem, menino. Vem, menino. Ele vai dar um salto aí no fio aqui, ó. Criava um desse. Criava. Vou dar uma cobra senhora pra só criar. A jiboia. Ele procurando. Olha o pai que pua, ó. Olha o pai que pua, ó. Olha o pai que pua, ó. Opa, que pua. Boa! Olha lá na casa do pastor, ó. O outro. Eu vou atrás de você, papai. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. É cada pulo da porra, meu irmão.